Vamos entender com a Patrícia o porquê desse aumento no combustível, mesmo com a queda do dólar, Pathy. O que está acontecendo? A gente não tem um dia de sossego, hein? O nosso bolso não tem um dia de sossego. Não tem um dia de paz, né, Nayara? Enquanto um item baixa, ele desce, sobe, né? Não dá nem para respirar, não dá nem para comemorar. Como você disse, o dólar está caindo, mas dessa vez a justificativa e a culpa ficou para o preço do etanol, que teve reajuste nos últimos dias, né? Ontem, inclusive, saí de casa e me assustei. Já no finzinho da tarde, começo da noite, vi que os postos estavam praticando esse preço mais caro. Tem posto de combustível vendendo o litro da gasolina a R$ 7,79 aqui na capital. E do etanol está chegando aí a R$ 5,39, viu? Esses preços, como eu disse, foram reajustados ontem no finzinho da tarde. E segundo o presidente do Sindiposto, o motivo do aumento aí é porque ainda estamos no comecinho da safra de cana e as usinas ainda não começaram a moer a cana de açúcar aí para destinar aos postos de combustíveis para uso aí do etanol. A gente tem, inclusive, uma fala do Márcio Andrade, que é o presidente do Sindiposto, explicando melhor para a gente o motivo desse aumento. Vamos ver. Alguns postos estão reajustando seus preços para o consumidor em função de reajustes ocorridos por parte das distribuidoras. Os postos já vêm adquirindo o preço, principalmente do etanol, com reajuste a cada semana nas distribuidoras. A justificativa dessas distribuidoras é que o preço tem subido na indústria. E o que tem penalizado, mais uma vez, os donos de posse e, muito mais, o consumidor que vai arcar com esse reajuste. Uma justificativa aí, né? Sempre tem uma explicação, mas o fato é que a gente está sofrendo bastante para abastecer. Encher o tanque, nem se fala, tem sido difícil, né? Esse reajuste, esse último reajuste, representa um aumento de cerca de 7%. Antes, a gasolina estava sendo vendida, em média, a R$ 7,29. A glóvela, agora, perdão, foi para R$ 7,79. O etanol também estava mais barato, agora chegando a R$ 5,39. E a gente não sabe aí onde a gente vai parar, né, Yara? Pois é, Patrícia, infelizmente, como você falou, não temos um dia de paz. Porque se alguma coisa fica mais barato, do outro lado, a gente tem outros aumentos, né? No caso, a energia é mais barata, mas o combustível é mais caro. E a gente sabe que o combustível, ele reflete em tudo. É o frete que fica mais caro, é o alimento que, consequentemente, vai ficar mais caro. É uma cadeia, parece aquele jogo de dominó. Quando você mexe uma peça, uma cai e vai atingindo todas as outras, infelizmente. Obrigada, viu, Pat?